Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do nosso mercado, gráfico semanal, diário, 60 minutos, S&P 500, petróleo, brand futuro, as ações que mais sobem, as que mais caem, carteira recomendada, fluxo de investidor estrangeiro para você ficar por dentro de tudo no nosso mercado. Fica no nosso vídeo até o final, olha aí o nosso monitor de mercado hoje, tem ações derretendo, como o azul, caindo mais de 8% na ponta comprada, só o GPA3 se destaca com uma alta de mais de 4%. Vamos falar das duas ações e de muitas outras. Direto aos nossos percentuais do dia, o nosso mercado está levemente positivo, 0,26, o dólar está em queda, 0,32, ações que se destacam na ponta comprada, o GPA3 sobe 4,17, MRV 2,66, Goal 4, 2,39, GGBR 4, 1,93, Petri 1,78, BPAC 11, 1,63, Petri 4, 1,28, para baixo e para baixo com vontade e desce, azul 8,56, CVC 4,74, CEMIN 4,05, BRKM 5, 3,65 e RBR 3, 3,47, pão de açúcar 2,95 e açaí 2,54. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, nós temos o S&P 500 positivo, 0,82 e o Petróleo Brand Futuro positivo, 0,97. Agenda de dividendos, hoje, dia 9, não tem Datacom. Datacom, dia 11, Banco do Brasil, dia 16, M-Dias, 19, Vulk, 23, Mitre, 30, Itaú e JHSF3, que pagam o dividendo todos os meses como se fosse um fundo imobiliário. Já anota por aí, fluxo de investidor estrangeiro na B3, eles venderam no dia 5, mas não venderam tão pesado assim, o institucional comprou por aqui. O fluxo de investidor estrangeiro está melhorando e a nossa bolsa vem fazendo retomada. Carteira recomendada, hoje, nós vamos abrir a carteira de ações de dividendos. E o que você faz? Anota o peso das ações na carteira, os indicadores fundamentalistas. Claro, para você fazer o seu bom estudo e o nome da ação, para não perder nada. Anotou tudo por aí? Muito bom. Comunicado rápido, esse é o nosso site. Aqui, o vídeo de abertura de mercado. Na página inicial, todo o conteúdo que você precisa para estar no mercado de forma mais segura. Na página vídeos, tem um botão para o grupo do Telegram, um botão para o grupo do WhatsApp e aqui você verifica se está inscrito no canal. Nosso melhor conteúdo está por aqui. Chega mais perto, a gente vai mais longe. Ainda na linha dos comunicados, na descrição do nosso vídeo, tem o link do meu Instagram pessoal e todos os dias coloco o vídeo por lá. Se puder me seguir, já deixo o meu muito obrigado. Dá uma olhada no nosso mercado gráfico semanal. Estamos com a semana positiva. Primeiro dia da semana, segunda-feira, ele é positivo? 0,24 positivo. Melhor que qualquer negativo. A gente vai para o diário, olha aí. O candle não é bonito, a gente está em área de suporte aqui, perdendo essa área. Correção no mercado pode acelerar, já perdemos média de 21. É dar atenção amanhã ao mercado. Olha aí os 60 minutos. Cada bolinha dessa aqui, uma sexta-feira. A gente tem a sexta-feira passada aqui. O mercado abriu, fez máxima, depois desceu e andou de lado positivamente o dia todo. Para o pessoal do Day Trade, um dia muito difícil de operar. Dá uma olhada aí nos 5 minutos. A abertura com euforia, muitas ações abriram com euforia e depois, olha, puxaram. E é por isso que você tem que olhar o índice antes de operar as ações. O mercado de lado, mais difícil. O dólar, hoje, olha aí, está levemente negativo. 0,37. Olho vivo no dólar, que se dispara, pressiona a nossa inflação e a nossa taxa de juros. Já deve subir mais uma vez. A gente não gosta disso por aqui. O bom para quem investe no mercado é taxa de juros para baixo. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas, primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim, você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. E começando o nosso vídeo de hoje com o Semim, mineradora. Seu amigo Dom colocou algumas linhas verdes por aqui. Todas elas deram para colocar dinheiro no bolseto. A última, R$5,80. Quem operou na ponta comprada por aqui colocou aquele dinheiro no bolseto. Ainda tem muita gente posicionada com stop acima da entrada. A ação hoje desce 4,05. Correção forte. Um pouco longe da média, mas ainda dá para operar. Amigo Dom, quero comprar. Se ela para por aqui, é fundo mais alto. E se rompe o topo, desperta o pessoal da ponta comprada. Quer a marcação no vídeo de abertura de mercado de amanhã? Coloca nos comentários. Compartilhe o nosso vídeo. MRV está positiva. 2,92. E tem duas linhas por aqui. Uma, para quem gosta mais de risco. Outra, para quem é mais prudente. E aí nos 60 minutos você descobre. 7,62. 7,75. Você está dentro da operação? Coloca nos comentários. Me deixa saber. O GPA3. Eu coloquei no mensal para você ver máxima histórica. 34,69. Depois, essa forte correção no mensal. Onde encontrou uma área de muito suporte. E vem fazendo uma belíssima retomada. Depois da retomada, tocou o 35,2. Mais uma correção fortíssima aqui. De mais de 30%. Buscando o quê? Buscando média de 21 no mensal. E como você pode ver, a ação vem fazendo 3 meses de retomada. Hoje, a ação sobe 4,13. Está bonitona em um gráfico de retomada. 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Ela fez uma perna para baixo. O pessoal do trade operou. E agora foi numa perna só para o alto. Mais de 7%. Agora, precisa de um sinal técnico no gráfico. Que por hora, não existe. Quem está comprado pelo risco, ok. Quem está de fora agora, um pouco de prudência é melhor. Queria mandar um grande abraço para o João e para o Caio. Dois adolescentes que estão acompanhando aqui o canal do Amigo Dom. Estudam com o meu filho. Estão aprendendo sobre o mercado financeiro. Começando cedo. Muito bom, esse é o caminho. Olha, busque primeiro o aprendizado. Deixe a ganância de lado. Siga firme no seu propósito que o sucesso é certo. E você? Tem estudado bastante? Como foi o seu final de semana? Coloca aí nos comentários e me deixa saber. Hoje, vou ficar no escritório lendo todos os comentários. Estou aguardando o teu, hein. Prio 3, aqui chamar a atenção para dias em que a ação só desce. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias em que ela só desce. Hoje, a queda é de 1,22. Essa coisa de comprar a ação porque você acha que já desceu demais. É hora de comprar? Pode te colocar numa grande rascada. Estou dizendo que Prio é ruim? Claro que não. Prio tem grandes probabilidades pela frente. Eu estou estudando Prio. Só que existem momentos para a ponta comprada, momentos para a ponta vendida. E você tem que saber o momento certo de operar. Sinal de retomada que a operação técnica na ponta comprada ainda não existe. Está ganhando dinheiro aqui o pessoal da ponta vendida. Essa linha verde é antiga, viu? Aqui, aguardar com paciência. Petrobras está positiva hoje. 1,07. Mas olha o movimento aí. Ela fez uma linda perna de alta. Ficou longe da média de 21 no diário. Buscou a média e agora está brigando aqui com a média. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, eu quero comprar. Ela deu venda. Eu coloquei a marcação. Quem operou na venda colocou o dinheiro no bolsito. Tocou um fundo. Está buscando a média. Mas se ela busca a média, não ganha fôlego e perde esse fundo, entra o pessoal da venda e entra sem pena. Qual é o ponto? R$37,46. Perdeu R$37,46. Pessoal da venda por aqui. Então, prudência por aí. Vale está positiva hoje. R$0,9. Melhor que qualquer negativo. Mas olha o gráfico diário. Não tem nada muito bonito por aqui. Como eu digo sempre, um cavalo bravo. Sempre em gap. Mais uma vez, em gap. Tem marcação no vídeo de abertura de mercado, se eu não me engano, em Vale. O vídeo está no izinho aqui para você. O gráfico não está bonito. O melhor aqui é aguardar com paciência. É claro que vai ter um pessoal querendo operar o rompimento desse topinho e também a perda do fundo. Mas é o pessoal que tem plataforma, fez mentoria, está mais credenciado. Azul na tela. Essa coisa que já desceu demais, é hora de comprar, pode te colocar numa situação difícil. A ação hoje desce R$8,11 e tem nova mínima. Olha aí, o R$403,00 que era a mínima, já foi perdido hoje. A nova mínima é R$402,00. Não tem operação técnica na ponta comprada. Vai ter o pessoal do trade querendo trazer a ação na média, comprando o rompimento do topinho aqui? Claro que vai. Onde? R$4,19. Porém, contudo e entretanto, perdendo o R$4,02, o pessoal do trade vai operar na venda. Com eles não tem conversa. Rompeu o topo, compra. Perdeu o fundo, vende. É assim que eles operam e não tem conversa. Então, olho vivo por aqui, operação técnica na ponta comprada swing trade, por hora não existe. Embraer está corrigindo hoje 0,8. Quase nada. A ação fez uma correção forte na sexta-feira. Uma tentativa de buscar a média de R$21,00 no diário. Quando você vai para o semanal, a média está muito longe. Quando você vai para o mensal, longe demais para a operação técnica na ponta comprada. Por isso, muita prudência por aqui. Marfrig está negativa 0,90 e fez o espelho do mercado hoje. Olha os 60 minutos. A ação abriu e olha aí. Na abertura, fez a euforia. Pegou a compra do R$15,02 e depois desceu com tudo. E é por isso que o operacional é tão importante no site domb3.com.br. Página vídeos. Tem dois vídeos lá. Operacional, segredo do sucesso. Vídeo 1 e vídeo 2. Quem viu e aprendeu, não entra nesse modelo de operação. Prudência é por aí. Olha aí. Magalu está descendo 1,86 hoje. O gráfico está feio. O 60 minutos diz que o pessoal da ponta vendida está com fôlego aqui e pode empurrar na venda ainda mais. Não tem sinal de retomada. Pivô nenhum. O pessoal da ponta comprada agora aguarda. Bia está em queda. 3,33 para baixo. Brigando com média de 21. Depois de uma perna de alta. Olha aí. De mais de 80%. A ação, claro, ficou longe da média de 21. E está buscando a média. Perdendo a média, pode acelerar nessa correção. Já deu venda. Então, aqui, muita prudência. Essa história de que já desceu demais é hora de comprar. Pode te colocar numa situação difícil. E RBR3? Queda de 3,59 hoje. Hoje, tentando fugir desse movimento de andar de lado. Buscando média de 21 no diário. Esse movimento tem ajudado. A média tem se aproximado do preço. Mas quando você vai para o semanal, olha a distância da média e o preço. Muito grande. Então, a ação, se o mercado corrige com mais força, pode acelerar nessa correção. O que você faz nessa hora? Se está comprado, cuida. Se está de fora, tem que aguardar a operação técnica na ponta comprada. Um vídeo de prudência hoje. Hoje, muito cuidado. 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 Mas é assim mesmo. Você tem o dinheiro. Ele está contigo. Antes de colocar ele no risco, busque mais oportunidade que risco. Quando tem mais risco que oportunidade, você segura o seu dinheiro. Está ok? A dona Oi está negativa a 4,32. E olha aí. Buscando média de 21 no diário. O que você faz por aqui? Se você não opera no trade, não faz nada. Aqui você só aguarda e aguarda com paciência. Tem marcações no vídeo de abertura de mercado. E olha aí. Ambipar. Amigo Dom, quero comprar. Está negativa hoje. 0,65. Gráfico de 60 minutos. Operação técnica na ponta comprada por aqui? Não tem. Dá para fazer operação no trade? Dá. Quer marcação no vídeo de abertura de mercado de amanhã? Coloca nos comentários. Compartilhe o nosso vídeo. Aqui, outros vídeos para você continuar no canal. Estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser. Considere fazer a nossa mentoria. 300 reais. Um investimento que você faz em você. Sempre o melhor investimento. Acelere o seu aprendizado e busca no mercado aquilo que de fato é importante. Resultado. Chama no WhatsApp. Eu conto tudo para você.